O vento calmo ajuste na zero, no 3, toro autorizado na saída. Estou em Cuiabá, Azul 5790. Qual sim a pista? Azul 5790, estou em Cuiabá. Estação externa agora, 5790. Aba-Telo, meu, aqui do Nápolis 25, livre via Charlie. Após o táxi livre pelo Angar da Aliança. Muito graças pela aproximação aí, deu certinho. Sem antirráfico, meu, o Tietradão não trabalha. Então, isso, a rodou reto daí. A 10. Lá 50, 0, 1, 3, pôr do autorizado, pistão, 1, 7, vento, 1, 2, 0, 0, 4 em nós. Nossa, Deusinho amarelo! Ele voou, 2.5.7, perdi no 5.0, no 3. Confira o vento. O vento no 2.0, com 0 eu tenho. É. Beleza, hein pessoal? Uuuuh! Gente lá, é óbvio.